Então pessoal, hoje é um sábado, estou aqui para poder dar início aqui no meu dia a dia aqui na chácara, então agora eu vou fazer o seguinte, primeira coisa eu vou soltar essas galinhas aqui, para que elas possam vir mais, ficar presas aqui por causa de morcegos e bichos do mato, então agora eu vou pôr elas aqui para elas virem aqui para baixo aqui fora e aí nós vamos tratar delas aqui, então vamos começar tratando delas e vamos dar uma volta aqui pela chácara, para mostrar para vocês o andamento das plantas, como que está, hoje é um dia de sábado, vou mostrar aqui como é que está os pés de limão, já começou a dar flor, preparando aí, porque agora já estamos já no meado, já passando do meio de agosto, então a partir de setembro tem que plantar, eu tenho também ali no local onde eu vou fazer a plantação, mostrar para vocês já como é que vai ser, como que eu estou fazendo, é o meu dia a dia aqui na chácara, eu vou mostrar alguns pontos para vocês hoje como que estão, deixa eu soltar os bichinhos aqui, para eles poderem sair aqui para poder comer né E aí E aí E aí Vou deixar isso solto aqui, vou jogar um pouco de milho, é para poder alimentá-los, e vamos dando sequência no meu dia a dia, que agora eu vou deixar isso solto, aqui vamos jogar um pouco de milho, deixa eu pegar o milho lá. Deixa eu ver um pouco de milho para eles, eles não estão vindo rápido, porque não estão com fome, porque eu já tinha tratado já um pouco, eles estão lá para dentro lá, depois eles saem, vai ficando um quarto aqui. Tem umas galinhas aqui, chegou mais duas novas aqui, então elas começam a uma querer bater na outra, mas logo, logo elas param com isso aí. Vamos agora lá na frente, vamos dar uma olhada lá nas plantas lá, para você ver como que elas estão lá. Agora nós vamos dar uma volta aqui, vou mostrar como que estão aqui os pés de tomate, as mudas que foram plantadas, já estão bem grandinhas aqui, já estão já bem grandes, onde eu vou agora fazer o seguinte, eu vou fazer um, pegar agora a folha seca, e vou fazer um forrar, para poder melhorar a terra aqui, para manter a terra mais úmida, porque agora aqui começa a esquentar, agora vai começar a esquentar, como o tomate gosta de sol, está muito bom, só que aí eu tenho que também preservar, para não dar muito calor nos pés dele, então eu vou pegar as folhas agora, e vou começar a colocar as folhas aí, para poder melhorar, e firmar melhor a planta aqui. E aí eu vou fazer depois, mostrando para vocês. Vamos até ali na frente, que eu vou mostrar mais um pouco das plantas lá, como que elas estão. Aqui já está, os pés de limão também já está começando a florir bastante flor, agora é época de começar a melhorar bastante agora as plantas aqui, que agora nós, quando entrar no mês de setembro, aí melhor ainda. Aqui já tem os pés de limão aqui, muito bom aqui, tem já limão nele aqui, eu vou virar a câmera aqui, para que vocês possam estar acompanhando aí. Aqui o pés de limão, já está com limão, começou a carregar, aqui está todo com folha nova, esse aqui por exemplo, não está com bastante flor não, mas tem pé de limão ali que já está com flor, bastante flor, bem florida. Vamos descer até lá, para mostrar para vocês como que estão os pés de limão aqui. Então, pé de limão aí eu coloco o adubo neles, adubo caseiro aí, vou preparando, com esterco de gado, preparo aí a borra do café, olha como que está esse aqui, está beleza também, não está com muita flor, mas já está num ponto bom, as folhas novas, preparando agora para o mês que vem e começa. Olha como é que está esse aqui, esse aqui já floriu bastante, bastante flor, já com chá todo para fruto aqui, tem a gente de limão pequeno aqui, baixinho, mas já está carregando, aí ó, todo florido, tudo se preparando para dar o fruto, olha como que está. Muito bom. Então agora a época, agora já começa a melhorar. Tem umas folhazinhas ainda amareladas aqui, vou fazer mais uma pulverizada, não vou pulverizar agora, porque ainda está com flor assim. Então vou deixar a hora que começar, saiu o frutinho, aí eu pulverizo. Igual está aqui, o frutinho já saindo, aí sim. Porque se pulverizar conforme o produto que põe nas flores, aí às vezes murcha a flor, estraga. Então eu vou deixar primeiro ele formar todo assim o fruto para poder jogar aí alguma coisa. Aqui ó, esse aqui pequeno também, está bem florido. Vai carregar bastante, se Deus quiser, tem dado aí um adumbando, cuidando. Aqui já está saindo folhas novas também, aqui o bruto novo, está bem florido esse aqui também. Ali tem outros aqui que estão começando também a florir, saindo folhas novas também. Aqui já tem uns bichinhos aqui, ó, perturbando. Está vendo aqui, ó? Isso aqui tudo é complicado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Já tem que pegar e pulverizar isso aqui. Só que aqui, ó. O fogãozinho aqui, tem que eliminar. E justamente nessa parte nova que eles vêm. Então para fazer um preparado. Lá se faz um preparado. Eu já tenho até aí nos vídeos meus, tem. Vamos preparar aí. Eu preparo com um pouco de detergente. Detergente e limão. Caldo de limão, pode ser um pouquinho de vinagre. Pode ser um pouquinho de óleo. Depois não tem problema. Você faz para poder pulverizar na planta. Agora como o sol já está saindo, eu não vou mexer agora. Eu vou deixar aqui. Quando for a tardezinha, eu venho fazer aqui a pulverização nas plantas. Vou botar aqui a outra aqui, ó. Também. Então você tem que estar olhando sempre. Esse daqui, ele ficou um pouquinho... Andou querendo secar aqui. Agora que ele está voltando ao normal. Está dando um jeito nele, está voltando ao normal. Agora vamos subir aqui na parte de cima. Mais aqui em cima, onde tem... Onde tem também umas plantas ali. Onde eu fui fazendo aquela horta. Sistema horta de quintal. Vou mostrar lá para vocês verem como é que elas estão ali. Então hoje, como é sábado, a gente vai dar uma... Uma virada aqui e mostrar como que estão as plantas. Que foram preparadas durante a semana. Aqui já mostrei já diversas vezes aqui. Os pés de abóbora. Esse aqui está bem amarradinho. Bem amarradinho. Adubei a terra e tal, mas ele não está indo bem não. Esses aqui já melhoraram. Esse aqui já melhorou bastante. Esse outro aqui também é o que está mais bonito de todos. Esse aqui está indo bem mesmo. Aqui também tem outro aqui. Aqui tem um pezinho de café. Foi feito por estaquia. Já está também aqui com broto novo. Pegou bem também. Ali tem outro pezinho de abóbora também. E aqui tem também as abóboras. Foi plantado aqui. Ali foi plantado junto com a rama da mandioca. Já estão crescendo. Então agora a primeira chuva que deres vão tomar um impulso bom aqui. E aqui estão as plantas da horta sistema caseiro. Sistema de quintal. Aqui é aquela batata inglesa. Está aqui. E aqui do lado tem uns pezinhos de hortelã. A couvezinha que foi plantada as mudinhas bem miudinha. Já melhorou bastante as folhas dela. Logo, logo estão grandes. Está meio aperta uma da outra. Mas quando crescer mais, eu vou mostrar o que você pode fazer para não ficar muito amontoado. Vai continuar aqui do mesmo jeito sem se amontoar. E aqui já está também a couve. E os bichinhos já estavam rodeando também por aqui. Aquilo que deixa aqui na folha, aquela gatinha, aquela é a borboleta. Borboleta que põe aquela largata aqui. Então muitas vezes a gente fica até com dó. Porque aí você acaba com as borboletas. Mas eu já vou fazer um sistema diferente. Eu vou pulverizar aqui para elas não virem. E vou deixar um pé separado só para dar a largata, que é da borboleta, para não eliminar com as borboletas, que elas ficam bonitas aqui. Aí eu vou fazer um pé separado só para isso. Eu vou deixar só para elas mesmo, para elas poderem ficar à vontade, se alimentar e começar a nascer as borboletinhas aí. E aqui, aqui também está mais a batata inglesa, está o inhame. Então está tudo assim, o pézinho de mamão anão, que é o que eu... Fiz a alporquia nele, cortei, coloquei aqui, está bonito. Só que essa aqui parece que é o mamão macho, não é? Essa aqui é o mamão macho. Vamos ver agora, depois que eu pus ele aqui, que eu fiz a alporquia, vamos ver se ele vai continuar, se vai modificar o sistema. E aqui é aquela melissa, planta da melissa. Vamos aqui na frente aqui. Tem esse pézinho aqui, é uma muda de lixia também. Ela foi feita por estaquia também. Essa não, foi feita por alporquia. Eu fiz no pé lá, peguei, está aqui grande. Tem esse galho aqui de baixo. Esse galho de baixo aqui, eu vou ter que podar ele. Podar. E por vezes, esse aqui eu vou ter que podar. Mas como eu não quero uma planta grande, eu vou até deixar. Eu não vou tirar ele não, vou deixar ele crescendo aí. O pé ainda está pequeno, depois eu vejo que eu tenho que tirar ou não. E aqui está o pé de giló. Esse pézinho de giló aqui, os bichinhos já atacaram, está vendo como é que eles atacam aqui? Olha o que eles fazem aqui. Porta. Não pode descuidar, tem que pulverizar mesmo. E tem que fazer isso aqui à tarde, porque agora não dá, o sol já está quente. É bom fazer de tardezinha, de manhã não. Porque aí o sol vem, vem queimando a planta, né? Aqui está a cebolinha também. Foi plantada as mudinhas de cebola aqui, ó. Estão começando a desenvolver também. Aqui foram as mudinhas de coentro. Também já está começando a desenvolver. E aí vai, né? Ali são as mudas, aqui no viverinho. Ali eu já tenho mostrado para vocês. Aqui são os três pés de abacaxi. Também que foi plantado aqui. Logo, logo eles já estão. Esses daqui até eu plantei. Mostrei para vocês que estavam bem fraquinhos, bem doentinhos. Já está melhorando. Coloquei um adubo aí para elas. Uma terra melhor. Está melhorando. E aqui são os quatro pés de tomate também que foram plantados. Mas foi plantado. Esse aqui foi plantado. Está com dois, três dias que plantou. Então ainda está pequenininho. E também não vai ficar amontoado. Depois eu vou mostrar como é que você vai fazer um trutoramento nos quatro. Para eles ficarem aqui no mesmo local, sem se amontoar muito. Depois eu vou mostrando para vocês aqui. Agora nós vamos na parte de cima ali. Mais em cima um pouco. Vou mostrar ali para vocês. Aqui, essa área aqui. Vocês já tem nos vídeos aí. Aquelas plantas medicinais. Estão aqui nos pneus também. E aqui, mais um pezinho de limão aqui. Baixinho, que está indo muito bem também. Esses limões são tudo feitos por alporquia. Aqui, aqui é o alface aqui na telha. Bom, aí essa aqui já está vazia. Agora eu vou encher. E deixar aqui para ela ir gotejando. Essa aqui ainda tem, ela tem ainda. Ela vai gotejando. E a telha é colocada de um ponto, de um jeito, que aqui fica tipo um canudo, né? Põe uma para cima e uma para baixo. Enche de terra aqui o canudo. E planta aqui o alface. E aí põe o gotejamento ali. Vai mantendo a terra hunda. O alface aqui num lugar bem sombreado. Não pega sol quente aqui. Que é para ele. E vai mantendo aqui. E ali são mais outras mudas que foram plantadas ali no pneu também. Uma terrinha do bar também está indo muito bem ali. Então é isso aí. Hoje nós estamos mostrando para vocês as plantas, como que está. Porque durante a semana eu vou mostrando o trabalho. O serviço, como que está fazendo uma coisa, fazendo outra. E como é um sábado hoje, então eu tiro o sábado para mostrar para vocês o andamento do que foi feito durante a semana. Então aqui, por exemplo, nessa área aqui, eu pretendo plantar aqui o milho. Consorciado com o feijão. Então aqui vocês vejam que aqui, ó. Aqui ainda está um pouco no mato. Eu vou ter que passar a inchada aqui. Eu estou passando a inchada, porque essa terra aqui é bem dura, bem seca. Então aqui foi feita uma limpeza. Arrastei leite, tudo e tal. Ficou a terra pura. Aí deixei o mato crescer mais. Agora estou passando a inchada e deixando que o mato fique aqui para poder proteger a terra. Aqui, ó. Foi passada a inchada aqui. Então ainda está. Aí ele vai secando aqui e vai formando aqui um adubo para a terra. Aí eu vou preparar. Isso aqui ainda está meio verde assim. Ele foi passada a inchada ontem. Então ela está aqui. Mas está tudo solto aqui, tá vendo? Está tudo aí. Aí eu deixo ele secar aqui. E aí eu vou levar agora direto lá por cima, até sair lá em cima no final. Aí eu vou preparar para fazer aqui, plantar milho e feijão aqui com o associado. Plantar umas abóboras também para o meio. Fazer aqui uma milca, né? Acho que é milca que chama, deve ser isso mesmo. Se não for, fica assim. Então vou plantar aqui algumas coisas que eu andei. Plantando as bananeiras para dar um pouco de sol, para pegar muito sol. Porque tem as árvores aqui da mata, mas o sol vem o contrário aqui. Então aqui ficava sol direto. Judiava muito das plantas. Agora como está as bananeiras, já está fazendo sombra, né? Aí eu vou passar a inchada daqui para lá e plantar aqui. E aí conforme eu vou fazendo isso aí, eu vou mostrando para vocês o andamento, como que está ficando. Aí vocês que vão acompanhando o canal. Então isso aí já tirei o sapo para a gente conversar um pouquinho, né? E mostrando para vocês aí. Então pessoal, é isso aí. Eu queria mostrar para vocês o andamento das plantas que foram feitas durante a semana. Então durante a semana eu vou mostrando o serviço que eu estou fazendo, as mudas que eu estou plantando. E muitas vezes eu não tenho, assim, vocês não estão sabendo como que está, se deu certo, se não deu, se está indo bem, se não está indo bem. Então eu estou sempre deixando para o sábado, a gente dar um passeio pela chaca e mostrar o que foi feito durante a semana, para que vocês possam ver o resultado. O que não deu resultado, já vou mostrando também. Vocês já vão vendo o que não deu resultado e aí já não vai fazer do jeito que está fazendo. E eu também não vou continuar fazendo o modo que eu estava fazendo aqui. Então está aí. Aqui eu tenho mais outro pé de limão também aqui, ó. Esse daqui. Também agora, esse pé de limão aqui, ele está meio demorando um pouco aqui, porque ele está numa sombra. Aqui faz muita sombra, aqui faz muita sombra. Você tem os pés de lixinho aqui na frente e ele faz bastante sombra aqui, mas eu vou deixar assim mesmo. Não vou tirar ele daqui não, porque agora já está grande, eu não deixo ele quieto aqui. Aqui, aí vai, aqui já tem os pezinhos também ali. Ali eu tenho um pé de cacau, lá tem outro pezinho de cacau ali em cima. Aqui já tem os pés de abacate. Então são as cinco coisas que foram plantadas. eram pequenas, então já estão crescendo, estão indo bem. Aqui é o bambu. Esse bambu amarelo aqui dá muita folha, cai muita folha aqui no chão. E essas folhas aqui eu vou pegar para poder triturar, triturar e vou pegar para pôr nos pés das plantas também. Ela está auxiliando aí a terra, auxiliando a planta aí com esses pés de, com essas folhas secas aqui do bambu. Olha como é que ela faz. É muita folha. Está muita folha seca. Então eu vou aproveitar e vou fazer isso aí. Vou triturar para fazer substrato junto com as outras folhas. A lixia também tem bastante folha ali, tem folha de lá do, 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 daquele, como é que fala, é o do jambo também, cai bastante folha. Então aproveito todas essas folhas aí para fazer o substrato e fazer a dor. Aqui eu tenho mais outro pezinho aqui, de limão. Limão Taiti tem uns, quase uns 15 pés aqui ou mais. Tem um ali pequenininho lá, tem esse daqui, esse aqui que está perto do galinheiro aqui, está o galinheiro, as galinhas estão tudo quietinho lá dentro. Então, meu pessoal, é isso aí que eu queria mostrar para vocês hoje aqui. Um bate-papo, um passeio por aqui para vocês verem o andamento das plantas aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado aí de dar essa volta comigo aqui na Chacres. Você que escorregou e caiu aí no canal, você aproveita, se inscreva, aí clica no sininho, para que você possa estar recebendo aí os próximos vídeos, o andamento das plantas, o que vai ser feito durante a semana, né? Que hoje é um sábado, a gente vai dar um descansinho aqui. Descansinho assim, não vou pegar no serviço mais bruto, né? Mas eu tenho que estar cuidando das plantas, tenho que estar molhando. Mas aí já é uma coisa mais simples, mais fácil, você tem que estar se esforçando muito. E aí, quando for a partir de segunda-feira, aí começa a trabalhar de novo. Hoje, amanhã é domingo também, aí eu vou ver se eu faço... Até eu quero preparar uma live, para a gente conversar um pouco. Tem muitas pessoas que têm me perguntado sobre aquela planta que é a imbaúva. Eu tenho um vídeo dela aí, que eu tirei a água da raiz para a gente tomar, porque é muito boa para a saúde. E eu vou ver se amanhã eu faço uma live, eu vou anunciar aí no canal, se vai sair a live ou não, porque aqui eu não consegui ainda fazer uma live por causa da internet. Mas como está um pouco melhor, eu vou ver aí o que eu faço, vou fazer um teste. Se der certo, eu vou fazer uma live para nós conversarmos um pouco sobre a imbaúva, para que ela serve, como você pode tirar a água dela sem prejudicar a planta. E aí nós vamos conversando, tá bom? Então, fiquem todos com Deus, até breve, se Deus quiser. Até o próximo encontro, até lá. Fiquem com Deus.